E a testa que chorou, vem, toda de lei, se eu morri em mim, eu não vou achar de nada, é doido, é doido, é doido, e eu vou... qualquer lei, se eu morrer em mim, eu não vou achar de nada, é doido, é doido, é doido, é doido, é doido, é doido, é doida, é doido, é doido, é doido, é doido, é doido. É de outro mundo Desastre Desastre Além do rio A igreja acabou levantada Cantando junto Cante o choro Cante o choro Tristeza de novo Nunca mais Nunca mais Cadê a 10 para a pessoa? Vem morrer Todas as pessoas estão chorando Vem morrer Cante o choro Tristeza de novo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vem morrer Cante o choro Tristeza de novo Nunca mais Nunca mais Ela esteja aqui Cante o choro Eu sou o choro De Deus Cante o choro Vem morrer E o Senhor Conhece o choro El choro Nunca mais Cante o choro